Música TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ele seja louvado Amados e amadas de Deus Estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado E os discípulos estavam com ele Então Jesus perguntou-lhes Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam Uns dizem que é João Batista Outros que és Elias Mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou Mas Jesus perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu o Cristo de Deus Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém E acrescentou O Filho do Homem deve sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Depois Jesus disse a todos Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo Tome sua cruz cada dia E siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la E quem perder a sua vida por causa de mim Esse a salvará Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meu irmão, minha irmã Estamos no décimo segundo domingo do tempo comum E a palavra de Deus É muito clara Para nós Da mesma forma como Jesus Perguntou para seus discípulos Quem ele era Ele também pergunta para nós Primeiro ele começou falando do geral Das perguntas Perguntou No dizer do povo Quem eu sou? E aí Rapidamente eles responderam Um E dizem que tu és João Batista Outro que és Elias Mas outros acham que és alguns Dos antigos profetas que ressuscitou Até compararam Jesus com boas pessoas João Batista Meu Deus O grande João Batista Um homem de um respeito muito grande Pelo povo judeu E até mesmo pelas autoridades não judaicas Tanto que Herodes Era um homem que respeitava João Batista Elias Nossa, o grande profeta Elias Uma pessoa respeitadíssima Tanto que Elias Não morreu A palavra de Deus A palavra de Deus fala que ele Subiu Num carro de fogo Ele foi arrebatado Por isso que fala que Jesus Poderia ser Elias Que tinha voltado Porque os textos bíblicos Falam que ele Foi Levado para o céu Foi Arrebatado Num Carro De Fogo Daí Jesus Faz a pergunta De forma particular E vós Quem Dizeis que eu sou Agora Jesus não quer mais saber O que o povo está dizendo Que o povo pode ter as suas conclusões Porque não tinha uma intimidade com Jesus Mas os apóstolos Seus discípulos Caminhavam com ele diariamente Então Era importante Saber Qual que era A posição dos apóstolos Em relação a isso O povo tudo bem Mas vocês Vocês precisam ter claro O que eu sou Não pode ter confusão na cabeça de vocês E aí Pedro respondeu O Cristo de Deus Quer dizer O ungido De Deus Cristo quer dizer isso O ungido De Deus Jesus proibiu-lhes Que severamente falassem Sobre isso Porque não era o momento E foi acrescentando Algumas coisas O filho do homem Deve sofrer muito Ser rejeitado Pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes Autores da lei Deve ser muito Ressuscitar No terceiro dia Aqui Jesus está falando Para eles O que é A vida Que ele vai ter Quando ele Se apresentar De forma clara Para o povo Como Vão tratá-los Se alguém me quer seguir Renuncie a si mesmo Tome sua cruz Cada dia E siga-me Pois quem quiser salvar A sua vida Vai perdê-la E quem perder A sua vida Por causa de mim Esse a salvará Então meu irmão Minha irmã O Senhor também Está fazendo para nós Essa pergunta Quem eu sou Para você Qual é a resposta Que você vai dar Já que Jesus Já que Jesus Também é esse Grande profeta Uma boa pessoa Santo Qual é a resposta Que o Senhor Espera de cada um De nós Ou será que nós Também temos condições De dizer que ele é O Cristo de Deus O ungido de Deus Aquele que é Deus O Senhor E ainda mais Será que nós estamos Colocando Esse Senhor Como o primeiro Na nossa vida Na nossa caminhada Na nossa história Porque não basta Falar de Jesus É preciso Conhecer Jesus E quando nós Falamos de conhecer O conhecer Não está dizendo Conhecimento intelectual Mas conhecer Está falando da Experiência Fazer a experiência Com Jesus Isso é conhecer Fazer a experiência De Deus E nós precisamos disso Meu irmão Minha irmã Fazer a experiência Desse Deus Por isso O Senhor Ainda nos faz Uma outra proposta Se você quer me seguir Renuncia a si mesmo Tome sua cruz Cada dia E siga-me O que é tomar A cruz Do todo dia Gente É tomar A nossa vida Nas mãos Com as coisas Boas Mas principalmente Com as coisas Não muito boas Essas são As nossas cruzes As nossas decepções As nossas misérias As nossas fracassos As nossas derrotas As nossas enfermidades Talvez espirituais Físicas Mentais A nossa história Muitas vezes Permeada De situações Que nos trazem Sofrimento São as nossas cruzes No meio familiar Onde nós vivemos No nosso trabalho No mundo Que nós estamos vivendo São as nossas cruzes E renunciar a si mesmo É muitas vezes Deixar os nossos gostos As nossas vontades Para fazer a vontade de Deus E não é fácil Meu irmão Minha irmã Para ninguém Deixar De fazer a nossa vontade Para fazer a vontade de Deus Porque qual é a grande tentação? É Estruturar tudo E a nossa vontade Ser apresentada para Deus E Deus Fazer a nossa vontade Só que o Senhor Nos pede o contrário Nós até podemos Fazer as coisas Pensar Estruturar Organizar Sonhar as coisas Mas nós temos que Confrontar tudo isso Com a vontade de Deus Se for a vontade de Deus Seguimos Se não for Que a gente possa Renunciar a isso Fácil não é Mas é um processo E também Jesus Continuando Vai falar Pois quem quiser salvar A sua vida Vai perdê-la E quem perder a sua vida Por causa de mim Esse a salvará Olha que loucura Quem quiser salvar a sua vida Vai perder a sua vida O que Jesus está querendo dizer Dessa primeira parte? Que muitas vezes as pessoas Buscam tanto as coisas Nesse mundo Busca Tanto os Aplausos aqui As glórias aqui Só que pagam um preço Só que pagam um preço Tão alto Para isso Que acabam perdendo A própria vida Perdendo A própria salvação Porque Porque Enveredam por caminhos Longe de Deus Longe de Deus Longe de Deus Agora O Senhor já diz Quem Perder a sua vida Por causa de mim Esse a salvará Perder a sua vida Por Jesus É a renúncia É entregar nas mãos do Senhor A nossa vida Entregar nas mãos do Senhor A nossa caminhada Procurar Procurar fazer a vontade De Deus Procurar Não pagar o mal Com o mal A ofensa Com ofensa Sendo neste mundo De trevas A luz Sendo sinal de Deus Na vida das pessoas Isso é perdendo a vida Porque muitas vezes nós temos que Renunciar a muita coisa Muitas vezes vem as contrariedades E nós vamos perdendo a vida Mas isso tem um propósito maior Nós podemos salvar a nossa vida Porque estamos colocando tudo isso em Deus Meu irmão, minha irmã A proposta do Senhor não é fácil Mas é a única necessária A única necessária Porque nesse mundo tudo passa Tudo passa Agora Deus permanece sempre Quando nós buscamos essa intimidade com Deus Estar cada vez mais perto de Jesus Nós vamos fazendo essa experiência De ganhar a vida perdendo-a Nós vamos fazendo a experiência De estar mais perto de Deus Vivendo o amor Vivendo a caridade Morrendo para nós mesmos Para ir sendo Salvos e vivificados Na pessoa de Jesus Cristo Então meu irmão, minha irmã Não se esqueça A cruz está aí E não adianta a gente tentar fingir Que as coisas não existem Elas existem Mas é preciso a gente assumir Todo dia As nossas cruzes Que o Senhor possa abençoar você A sua casa e a sua família Pela intercessão de Nossa Senhora Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Alguém Música Música Legenda Adriana Zanotto